Sucesso do Barqueiro Júlio Viana Se ouvir a minha voz e o seu coração apertar E se ouvir falar de nós e quando essa música tocar Você vai escolher se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê, eu amo você Eu amo você, bebê, eu amo você Pode passar, parceiro, passa aqui, fica à vontade Bora! Bora, prata! X-game, pareidão, pareidão, treme terra Caminhão tenebroso, estouro gostosinho Promete que não vai ligar, jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar, no dia em que você beber E se ouvir a minha voz e o seu coração apertar E se ouvir falar de nós e quando essa música tocar Você vai escolher se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você, bebê, eu amo você Eu amo você, bebê, eu amo você Você vai escolher se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê, eu amo você 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 Carreta RR Eu amo você, bebê, eu amo você Que foi bom do quanto durou tudo que a gente viveu O ex falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo o que ela questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça, se eu deixei de amar O ex falou Você chegou ao seu destino Não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro, o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar Não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro, o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar Não sei aonde que ia voltar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca Boa! Boa! Aquela abraça a todos os flamenguistas! Tem que mandar um abraço! Tem que mandar um abraço! Sucesso, safadão! Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer com o coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra usar Não tinha porquê você me ligar E eu já tava bem Eu já tinha porquê como seER E você me ligar Boa noite pra gente se encontrar Nessa casa tem duas pessoas enganadas, uma que não sabe de nada, e a que sabe tudo, escondendo lágrima. Ah, me choro na dispensa, no chuveiro quente, no filme de romance, disfarçadamente, mas não na frente de quem, não traí ninguém. Amor, eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor, e esse amor não é o dela, e se ela descobrir, eu perco ela e ela. Com o meu vou falar do meu amor, se eu tô sofrendo por amor, e esse amor não é o dela, e se ela descobrir, eu perco ela e ela. Faredão, coelho, filme! Não entendi! Num filme de romance, disfarçadamente, mas não na frente de quem, não traí ninguém. Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor, e esse amor não é o dela, e se ela descobrir, eu perco ela e ela. E se ela descobrir, eu perco ela e ela. Com o meu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor, e esse amor não é o dela, e se ela descobrir, eu perco ela e ela. E se ela descobrir, eu perco ela e ela. Tô fazendo pra fazer você se sentir orgulhoso, pra fazer você se apaixonar. Tô fazendo pra fazer você se apaixonar por mim, de novo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vê, todo mundo me não gostar. Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê. É apaixonadamente, apaixonado, gostosinho. Eu tô desenhando a nossa rota, e acho que você não percebeu. Não sou pintor, não sou pintor, não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu. Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu. E já que tô preso, deixa eu ser culpado, vou roubar um beijo seu. Quero ser condenado. Quero ser condenado. Sem direito, apaga a fiança, eu juro te amar e morrer do seu lado. Minas Telecom, a melhor internet do mundo. Vem ser Minas, você também. Eu tô desenhando a nossa rota, e acho que você não percebeu. Não sou pintor, não sou pintor, não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu. Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu. E já que tô preso, deixa eu ser culpado, vou roubar um beijo seu. Quero ser condenado. E no lugar das algemas, usar a aliança com seu nome gravado. Quero ser condenado. Sem direito, apaga a fiança, eu juro te amar e morrer do seu lado. Quero ser condenado. Quero ser condenado. E no lugar das algemas, usar a aliança com seu nome gravado. Quero ser condenado. Quero ser condenado. Quero ser condenado. Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, não deve ter outra pessoa a gosto. Tá aproveitando a vida e os novos amigos, indo pra lugares que não iam comigo. Tá se enganando e nem sabe disso, beija outra folha depois que termina é fácil demais. Fazer sexo, fazer todo mundo faz, mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade, vai, mas esqueça-me se for capaz. Aô, busca boa! Churrascaria Roberto Menezes! Churrascaria Roberto Menezes! Churrascaria Roberto Menezes! Muda telefone de cidade, vai, mas esqueça-me se for capaz. Música 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 Musicais, vintes pesados, arrocha vídeos, portão da rocha. O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou, parece que esqueceu, eu só te quero bem. Tu nada se afastou de mim, tu nada não quer mais ficar. Tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar. Mas quando você passar, se montada com esse tempo que perdi. E aí você já viu, não sei como o coração vai aguentar. E só de imaginar, que tem outro ocupando o meu lugar. E aí você já viu, tá difícil, não consigo acreditar. Que a gente vai terminar. O nada se afastou de mim, o nada não quer mais ficar. Tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar. Mas quando você passar, se montada com esse tempo que perdi. E aí você já viu, não sei como o coração vai aguentar. E só de imaginar, que tem outro ocupando o meu lugar. E aí você já viu, tá difícil, não consigo acreditar. Quando você passar, de montada com esse tempo que perdi. E aí você já viu, não sei como o coração vai aguentar. E só de imaginar, que tem outro ocupando o meu lugar. E aí você já viu, tá difícil, não consigo acreditar. E aí você já viu, tá difícil, não consigo acreditar. Já sei, a gente vai voltar mais uma vez. Vai durar um mês e vira ex. Cê sabe o que eu tô passando. A gente não dá certo, mas continua aguentando. De tanto eu bater na mesma treca, ela quebrou. De tanto bota lenha na fogueira, ela apagou. Mas tem uma proposta indecente. Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente. Vai ser melhor pra gente. Eu tô precisando é disso. De uma recaída com você sem compromisso. Só amor de cama e mais nada além disso. Ai, ai. Você me usa e depois cê vai. Eu tô precisando é disso. De uma recaída com você sem compromisso. Só amor de cama e mais nada além disso. Ai, ai. Você me usa e depois cê vai. Já sei, a gente vai voltar mais uma vez. Vai durar um mês e vira ex. Cê sabe o que eu tô passando. A gente não dá certo, mas continua aguentando. De tanto eu bater na mesma treca, ela quebrou. De tanto bota lenha na fogueira, ela apagou. Mas tem uma proposta indecente. Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente. Vai ser melhor pra gente. Eu tô precisando é disso. De uma recaída com você sem compromisso. Só amor de cama e mais nada além disso. Ai, ai. Você me usa e depois cê vai. Eu tô precisando é disso. De uma recaída com você sem compromisso. Só amor de cama e mais nada além disso. Ai, ai. Você me usa e depois cê vai. Eu tô precisando é disso. De uma recaída com você sem compromisso. Só amor de cama e mais nada além disso. Ai, ai. Você me usa e depois cê vai. Você me usa e depois cê vai. Ai, 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 ai. Sucesso do Henrique Juliano! Tem amores na vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Nem começo e o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia esse dia chega. Chega chamando pelo nome que chamou de amor. Na boca que falou de ano fala que acabou. E o nosso pra sempre infelizmente não vingou. Apesar de não te conmover com o meu sofrimento. Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo. Mesmo que você ligue ou foda-se, você segue sendo. A maior saudade de todos os tempos. A maior saudade de todos os tempos. Tem amores na vida que não são pra vida. E nesse caso eu e você somos a prova viva. E nesse caso eu e você somos a prova viva. E nesse caso eu e você somos a prova viva. E nesse caso eu e você somos a prova viva. Apesar de não te conmover com o meu sofrimento. Mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo. Mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo. Mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Mesmo que você ligue ou foda-se, você segue sendo. A maior saudade de todos os tempos. A maior saudade de todos os tempos. Foi por causa de um deslize que eu perdi você. Olha a besteira que eu fui fazer. E agora o que me resta é tomar um gole. Eu trai quem amava, foi um vacilão. Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta. No boteco eu vou me embriagar. Vou tomar todas até ficar bebo. No boteco eu vou me embriagar. É lá que eu curro o meu sofrimento. No boteco eu vou me embriagar. Vou tomar todas até ficar bebo. No boteco eu vou me embriagar. É lá que eu curro o meu sofrimento. Chama! Vai! Ao vivo na Barroca! Barroca Feste! Para Chico! Segura a joia do povo! Não foi por causa de um deslize que eu perdi você. Olha a besteira que eu fui fazer. E agora o que me resta é tomar um gole. Eu trai quem amava, fui um vacilão. Será que ainda mereço ter o seu perdão? Daria tudo pra ter seu amor de volta. No boteco eu vou me embriagar. Vou tomar todas até ficar bebo. No boteco eu vou me embriagar. É lá que eu curro o meu sofrimento. No boteco eu vou me embriagar. Vou tomar todas até ficar bebo. No boteco eu vou me embriagar. É lá que eu curro o meu sofrimento. Se ela não voltar pra mim. Eu vou continuar bebendo. Se ela não voltar pra mim. Eu vou continuar bebendo. Mais um sucesso! Às quatro da manhã na hora da recaída. Passeei no seu feed. Videei sua vida. Pra ver se tu tá bem. E vi que estava acompanhada. Beijando outra boca. Foi aí que eu vi que não sinto mais nada. Te esqueci. Valendo! É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci. Valendo! É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci de vez. Agora posso me declarar o seu ex. Agora posso me declarar o seu ex. Passeei! Passeei no seu feed. Passeei no seu feed. Passeei em sua vida. Pra ver se tu tá bem. E vi que tava acompanhada. Beijando outra boca, foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ei Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ei É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco a toninha se volta Você sabe prender uma boca sem usar o gima, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta só que eu sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar o gima, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Oh, 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 oh Gostos de ao vivo na Barroca! Tanto iludir, ela não é, mas é primária! Alô, polícia! Vem dessa mulher que ela acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida! Alô, polícia! Vem dessa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela perdi outro soldado Nem existe uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir, ela não é, mas é primária! Alô, polícia! Vem dessa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Que me afogou num copo cheio de bebida Que me afogou num copo cheio de bebida Que me afogou num copo cheio de bebida Já faz três dias que eu não vou em casa A mulher estressada ela já ligou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefona e ainda não chegou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefona e com quem estou Deixa de bobagem, não tô fazendo nada Eu tô na barroca, eu só tô curtindo Gostosinho e a pintada Mas o que que é isso? Mas que esse homem bobo Se eu chegar em casa e vir brincar comigo Volto pro boteco de novo Já faz três dias que eu não vou em casa A mulher estressada ela já ligou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefona e com quem estou Querendo saber onde é que eu ando Que não telefona e com quem estou Cuidado, Pio, cuidado! Deixa de bobagem, não tô fazendo nada Eu tô na barroca, eu só tô curtindo Gostosinho e a pintada Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Mas que isso homem bobo Se eu chegar em casa e vir brincar comigo Bora, munheca, mole, vaqueiro! Não deixa de bobagem, não tô fazendo nada Eu tô na barroca, eu só tô curtindo Gostosinho e a pintada Mas o que que é isso? Mas que esse homem bobo Se eu chegar em casa e vir brincar comigo Volto pro boteco de novo Música do meu parceiro, meu compadre, Jadiel Minesis Por que você não acredita no que vou dizer? Que eu sinto muita falta de você Lembro dos momentos lindos com os seus carinhos Hoje tão triste, sozinho Música do meu parceiro, meu companheiro Mas ainda tenho a certeza que eu vou te ter Por que? Por que? Música do meu parceiro, meu companheiro Vou procurar nas estrelas Forças pra eu te encarar Eu vou além do infinito Se preciso for Se preciso for Vou procurar nas estrelas Forçar pra eu te encarar Eu vou além do infinito Se preciso for Se preciso for Chama! Você apaixonada, fala de amor É perdão ao vivo na barroca do gostosinho Por que você não acredita no que vou dizer? E eu sinto muita falta de você Lembro dos momentos lindos com os seus carinhos Hoje tô triste, sozinho Mas ainda tenho a certeza que eu vou te ter Por que, por que? Vou procurar nas estrelas Forças pra eu te encarar Eu vou além do infinito Se preciso for Se preciso for Vou procurar nas estrelas Forças pra eu te encarar Eu vou além do infinito Se preciso for Se preciso for Se preciso for Olha o prata Olha o prata Olha o prata Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma terra Ela quebrou De tanto bota lenha Na fogueira ela pagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso Tenho uma recaída com você Sem compromisso Só a cor de cama E mais nada além disso Você me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso Tenho uma recaída com você Sem compromisso Só a cor de cama E mais nada além disso Você me usa e depois cê vai Bora, tchau aí Se a rocha preta Bora, Maria, minha mãe Eita Sucesso, Rogerinho Tô fazendo o Cristian Bell Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma terra Ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira Ela pagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você Sem compromisso Só a cor de cama E mais nada além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você Sem compromisso Só a cor de cama E mais nada além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você Sem compromisso Só a cor de cama E mais nada além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Ai ai Sucesso do Natan Estourado Tá no meu repertório Bora Vídeos musicais Vídeos pesados A Rocha Vídeos Portal da Rocha O que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo hein De repente tu mudou Parece que esqueceu Eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá perdido tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De montada com esse tempo Que perdi E ai você já viu Não sei como o coração Vai aguentar E só te imaginar Que tem outro Ocupando meu lugar E ai você já viu Tá difícil Não consigo acreditar Que a gente vai terminar Bora Gerson De montada com esse tempo Que perdi E ai você já viu E ai você já viu Não sei como o coração Não consigo acreditar Que a gente vai terminar Papagaio Cereza Papagaio Cereza Servo News Estação da Rocha Aquele abraço Aquele abraço a todos os flamenguistas Tem que mandar um abraço Tem que mandar um abraço Sucesso safadão Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E ai me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E ai me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração Coração que tá quieto Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você E ai me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Na minha cabeça Não tinha você E ai me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Gratos periadeiros Estorulhas Estorulhas E aí E ai me beijou De amor E ai me beijou Quando me viu sofrer E ai me beijou E ai me beijão Que cardio